Vou por aqui para não tomar nenhum chumbo aí. Hack concluído. Vamos ver o que você sabe fazer. É, é, nós voltamos. E aí, gurizada, aqui é o Pampa. Estamos de volta ao Overwatch 2 para jogar novamente na função de dano com a Sombra. Dessa vez, Arlequina. E estamos atacando em Hollywood. Então, por favor, dê like aí para dar uma ajuda para a gente no canal. E ative o sininho para saber quando vai ter mais vídeos. E o spray fofinha dela está aí. Tem que hackear o time inimigo inteiro com uma única ult. Ou seja, 5 hackeados de uma vez só para conseguir. Se você sabe o que quer, não há por que fazer indagações. Mas você não sabe que perguntas fazer. Consegue ser ainda mais maçante que o ovo e a galinha. E aí está, para quem perde vídeo com o Reaper, está aí, ó. O vídeo com o Reaper. E aí está, ó. Já tem gente do nosso time lá. Só por precaução. Conquistando o objetivo. Ah, droga. Pô, eu apertei o negócio para cancelar o... Dois suportos estão aqui. Ah, mentira. Eu apertei. Eu apertei. Não deu tempo de voltar. Não tem um encote. Dois suportos estão aqui. Vamos ver se o time avançou lá. Vamos tentar outra vez. Ah, droga. Pô, eu apertei o negócio para cancelar o... Dois suportos estão aqui. Vamos tomar um jogo. Procurar o jogador preparado. Agora você é mil. É o olhar! E a 3ª? O cara puxaram o Heihardt? É isso mesmo? Cuidado! Nossa, ok. Não deu tempo de voltar de novo. Eu arrisco demais com a sombra e deixo por aí no último momento, aí eu aperto. Eles não me deixam em si. E não vai. Vou por aqui para não tomar nenhum chumbo aí. Eu me esqueço de trocar o translocador, tem que cancelar. Está vendo? Não estava com o translocador colocado. Ah, mas a atriz estava campeirando ali essa maldita. Ok. Já sei quem eu vou hackear. Não acabei. Potencial desperdiçado. Haki, confio. O seu fim está ao meu alcance. 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 Dois em mim, cara. Eu estava atacando um. Me dando dano. E veio a maldita das três atrás de mim. Essas três acessórias servem para incomodar. O seu fim está ao meu alcance. O seu fim está ao meu alcance. O seu fim está ao meu alcance. Ainda está com o raio ligado na gente. . . . Como? Sistema comprometido. 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 Sistema comprometido.